Olá galera do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo para o canal. Hoje, rapaziada, eu vou estar colando a minha roda, a minha bike, né? Um tutorial para quem não sabe, rapaziada. Agora eu vim aqui, né? Tá vazia. Vou pegar a minha câmera, né? Tá vazia aqui, ó galera. Tá vaziozinho. Tá colando. A primeira coisa que você deve fazer, galera, eu miro minha bike assim, velho. Não sei vocês, mas eu acho melhor assim, velho. Aí a bike fica assim, né? Você deve ter as chaves. É, rapaziada, tem que postar a chave. Não tem uma chave aqui. Eu tenho uma chave 15, chave 15, eu, outra aqui, ó, número. Deu a sua bike, o parafuso aqui. Deu a sua bike. Deu a sua bike. Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste Tirar isso com bike de marcha é... É um caos, velho Galera, agora eu vou lá estar buscando umas chaves, né? Pra coisar aqui Aí daqui a pouco eu volto Eita, cara, eu quase quei a minha opinião Tá, beleza, galera? E aí, galera, eu voltei, hein? Eu não achei... Porque meu pai saiu de trator, né? E aí eu não consegui pegar a chave que tava na trator lá, beleza? Mas eu estava pegando um negócio aí com qualquer ferro, galera Eu estava posicionando a câmera em outro lugar aí pra vocês verem, né? Deixa eu ver assim que se vai dar Eita, cara Acho que não vai dar pra ver, galera Mas como é que se faz aqui, ó Comecei, rapaziada Tem que enfiar uma coisa aqui embaixo, assim, ó Aqui embaixo, assim, ó Deixa eu mostrar direitinho pra vocês Agora acho que vai dar pra ver, né? É, rapaziada Aqui embaixo, assim, ó Embaixo desse negócio E ela levanta o pneu Tipo, eu fiz aqui assim, ó Aí tá tranquilo, velho Aí você vai fazer toda a volta aí Está continuando aí Aí, rapaziada Agora deu, velho Finalmente, rapaziada Fiz toda a volta Vai ficar assim, ó Ficar aberto, assim, ó A câmera vai ficar de fora ali Não sei se deu pra ver muito bem Já que eu não tenho câmera Então Isso Entendeu, né? Deixa eu ver Vai tentar tirar a câmera, né, rapaziada? Vai tirar Agora, rapaziada Vou Par enchendo aqui, velho Deixa eu ligar a máquina aqui Vai dar lugar Está enchendo aí a rola, galera Câmera não A rola não Eita, pega A gente, tipo Tu acha que deu, galera Mas É demais Porque eu acho que deu Ó, galera Eita, cara É, garante Do buraco aqui É, galera Que eu saiba Tinha um buraco aqui Já Já que eu achei Deixa eu ver Então, galera Tem um buraco Deixa eu ver aqui Na câmera Galera Se vocês querem Vocês podem Passar na água Mas Eu Já achei o buraco aqui Mas Eu vejo que é um buraco pequeno Galera Agora eu vou fazer Falar uma coisa Pra vocês Vai lá Se você tem Acho que vocês devem ter Um Uma Pergamoteira Uma Arte de laranja Vai lá Busca um espinho Beleza Vou lá Estar buscando Daqui a pouco Eu vou É, rapaziada Já voltei Ó, galera Faz assim Um espeto Pra dentro Eles pegam Um espinho pequeno Depende do buraco Não vai inventar Eles pegar um desse Tá Olha isso Que é espinho Rapaziada Tá aqui no claro É espinho Pega de bergamoteira Né, véi Agora Vai deixar aqui dentro Isso aqui é pra marcar o buraco Galera É Vocês não querem Não precisa A chave Que tá atrapalhando Essa direção aqui Agora, galera Pega uma chave, né Faz isso aqui, galera Deixa eu virar pra baixo O negócio aqui Aí, assim, ó Pega a coisa assim Aí, bota aqui Dentro assim Ó Espero esvaziar, galera Dá pra fazer com o dedo Mas Eu faço pro chave Galera, esvazia bem Aqui, ó Vou até apertar o negócio aqui Pra esvaziar bem Vou sentar aqui Vale, paga É só esvaziar Eita, caralho Empurra Esvazia Bastante, rapaziada Agora, velho Agora eu vou Vai ter que ter Aqui, né Primeira coisa que você Vai ter que ter, né Vai ter que ter Esse negócio aqui, velho É tipo um creme, velho Ó Também vai Você vai precisar de uma lixa Um pedaço de lixa Claro, né Um negócio aí pra colar, né Usar uma metade Já que o buraco é pequeno, né Ó Metade E você vai usar um fósforo Ou um isqueiro Usar um fósforo aqui Já que eu não tinha isqueiro Usar um fósforo, velho Cadê o negócio aqui Ó Primeira coisa Limpa o negocinho De que tu vai Coisar, né Eita, caralho Deu bem um negocinho Cheio aqui, velho Vai ser complicado, velho Está beleza Tirar aqui Pegar o lixo, né, velho E vai lixar bem Ao redor do buraco Buraquinho, né, velho Cuidado pra não perder o foco, rapaziada Onde é que o buraco está localizado Já sei onde é que o buraco está Deixa eu ver aqui Médio tamanho aí, rapaziada Está suave Deixa eu só lixar um pouquinho aqui Tá beleza, galera Agora vai passar essa massa aqui, né Vou chamar de goma É goma Perdi uma goma lá Colapinho Ih, caralho Perdi o buraco de vista Aqui mesmo, velho Eita, caralho Seu arbol sai Aí Daquilo é forro, rapaziada Eita, caralho Eita, caralho Em cima Em cima Do local E aí Não sei onde é que vocês vão querer Rapaziada Todo esse turninho aqui Vou estar Colocando as taubas do lado Galera, vou pegar as ferro Galera, vou pegar as ferro As ferro Que deu Que deve dar Vou ver, mas Eita, caralho Vou botar assim, galera Porque O negócio de enxergar aqui do lado Vou botar aqui no torno Direita, certo Perdi um negócio aqui Aperta Isso é muito, galera Mas que fica prendido, rapaziada Agora eu vou esperar um pouco aí Falar um pouco com vocês também, galera Galera, chegamos a 150 inscritos Muito obrigado Eita, caralho Desgraçada Muito obrigado aí, rapaziada A 150 inscritos Minha baita linha Triste Minha mão Tudo parada Galera Desse vídeo Agora Rapaziada Eu vou estar Caralho Desinferta Vou estar gravando aí Como dar grau de bike, velho Beleza Esse vídeo está saindo Primeiro que aquele Porque senão Não Acho que não vai dar muito certo Acho que pode jogar fora Então eu vou estar Guardando as coisinhas aqui Que não vou precisar mais Né Cadê minha goma, velho Deixa minha goma Goma, goma Apareci Ué, galera Ué, ué, ué Sumiu, cara Eu não estou vendo Eu sumi, galera Parece Dei muito Aqui embaixo Eu vou passar Guardando aqui tudo Ah, vai Que tá Fulhinho Se não sei se eu não vou picar a minha base Que tá cool, galera Galerinha Tá cool O negócio aqui Galera Eu vou falar uma coisa pra vocês Quem tem canal aí no Canal no YouTube Não Quem tem a moto aí Qualquer motinha aí Que você tenha Que é tua Que você anda Manda lá no meu Facebook Rapaziada O Facebook vai tá aí na descrição A foto lá Beleza Quem tem meu WhatsApp Manda no WhatsApp Tá, beleza, galera Aí Por quê Porque, velho Nós chegamos a 150 inscritos Até o final Do mês de setembro Aí Cheguemos Aí Eu ia fazer a moto dos inscritos Né, rapaziada Aí Você manda a motinha aí Que vocês têm aí Pra mim, rapaziada Aí eu vou gravar um vídeo aí Tô precisando A moto dos inscritos Até a minha Vai tá lá no meio, né Bem duro Não precisa ser Parada a moto Lá Meu pai, velho Parada, assim A moto Ou Qualquer tipo, assim Pode até estar no grão Mas A moto tem que estar Tipo, uma foto Foda, assim, velho Beleza Tá chegando meu pai, velho Espera uns 15 Uns 10 minutos, rapaziada Depende onde é que tu botar Galera Vou falar uma coisa pra vocês Quem tem aqueles pesos Sabe Os pesos De quilo 50 50 É? 50 Não, mas 50 quilos 5 quilos Bota aquele, galera Bota, tipo Uma tábua Desce, bota outra em cima Bota aqui em cima Aí cola bem, rapaziada Deixa eu dizer lá pro meu pai Desligar o trator Aí daqui a pouco eu volto E já vou estar Coidando aqui Já deu 20 minutos Mas tá tranquilo Rapaziada, voltei aí, velho Demorar um pouquinho Aí você vai tirar o trator Meu pai ainda tá andando de trator Aí vai ter tipo um plástico, velho Não sei se vai dar pra ver muito bem Mas tem que tirar o plástico, né? Dá pra ficar com plástico também, galera Mas prefiro tirar Meu nem colou muito bem ainda, galera Mas Uai, tranquilão Limpa a câmera, né? Vai ficar suja Aí você revisa com pano, rapaziada Dentro, né? Vai que tem espinho ainda Eu não vou revisar porque Eu já tirei o espinho daqui dentro Antes de gravar o vídeo, né? Eu já tinha achado Por lá de fora Deixa eu achar o buraquinho aqui Vou botar um negócio aqui dentro Já a câmera Ó, rapaziada Agora sim, moleque Agora eu preciso da minha chave, né? Daqui atrás Isso aqui é uma chave antes, rapaziada Leva na tua chave! Aqui, quase cago na tua chave Agora vamos lá Uma chave aqui, né? Música Música E aí E aí E aí E aí E aí Até a próxima então galera Falou, valeu e é nois E aí